E assim ela tá ajudando a gente pra caramba Aí depois que gravaram ela Eu liguei pro Meidon, sabe? Tipo, falei, ó Parece que tem mais um negócio lá A Boticário Tá dando velhé Quem comprasse 50 reais ganhava o selete em abuso Aí, aí, aí Aí nós quitamos o carro junto Tá mal, né? Salvou, 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 salvou Quem não tem isso aí, né? Eu vim tentar Te dizer Que foi bom É você É paixão Pode crer Eu vou crer Bate na copa da mãe Vem me dizer Me dizer Que foi bom É você É paixão 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 Meu grande amor Meu bem querer A noite é nossa cama É o nosso lar Na madrugada a lua vem pra ver